Vem por cima aqui ó Por cima, mano! Vem por cima! Vem por cima! Vem por cima! Parou, parou, parou! É aqui, para lá! Fila foto dessa! Espera aí ó! Vai esperar! Mara, para aí! Tá longe, desgarra muito, tira uma foto, vamos ver, a noite é sempre complicado, vai Nilson, tira uma foto sua, vai ai 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 Eu vou ligar a danada, vou cair com ela de novo, vai Nossa, que foto legal, vai lá, vai lá Nossa, que legal, vai lá Leticia Vai Letícia, sorria, vai, aí, a Letícia também devagar, oi Letícia, aconteceu, aaaah, ele não vai ali, olha o carro, eu sei, imagino, macie do Bitcoin, ai, caiu, 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 Saiu tudo mesmo quebra, vai leveler justa, me veio e v时n Podcast, do Bitcoin, mais contra o Bitcoin, vamos lá, gente, coloque, vai mal qual300 , de Finalismo, ai最近, ae, olha logo vai, que tipo afim動画 sua história, chamando louro de www.netonta.gov.br e raiva Vamos dar uma foto para o Guilherme. Aê! Aê! Todo mundo bem? Tudo vivo. Toma água aí, mói a bota. Mói a bota. Nós vamos parar só lá nos meus coxinhos dessa velha. Não sei se ficou boa, peraí. A noite é mais difícil tirar foto. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Aê, aê. Tem uma barca no seu. Aê. É a carceta aí. É. Uh! Perdiu? Perdiu? Peraí, peraí. Tudo bem? Tudo bem? Não, Marinha. Pode sair. Tudo iluminado. Ainda bem que jogaram água aqui, ó. Ainda bem que tá com água aqui, ó. Tá macio, ó. Tira foto a noite e depois fica cheio de coisas. Parece neve. É? É? Tira. Agora é?